Música Que desespero é esse? Porque meu pai é muito Muito o que? Muito Sim, seu pai é muito o que? Ouro Você ama ele? E por que bateu essa saudade assim que você estava de boa? Porque eu senti Sentiu o que? Saudade Foi? Como foi isso? Me explique Aí você sentiu o que aqui no seu coração? Saudade Apertou, foi? Foi Meu Deus, tadinho Vai no chão ali não, viu mãe? Ele vai enxergar Fica assim não E por que você lembrou dele assim? Você nem estava lembrando Eu sinto falta Ah, entendi Mas não chore não, viu meu amor? Mamãe te ama Deixa o papai dar a merenda dela agora Aí minha filha vai almoçar Ela vai almoçar enquanto o papai olha ela um pouquinho Tu rebeu o mingau dela? Não, ela está sem fome Ela está sem fome? Então deixa eu dar uma merenda para ela aqui Você não sabe segura Eu seguro, ela com calma Não, é assim que segura Como é que segura? Bota ela aqui no meu colo É assim que segura, né filha? Pronto Aí tu vai almoçar aqui Eu tomo conta dela aqui agora Você não sabe Eu vou tomar conta de criança Vou, ama Está na sua frente Beleza? A velocidade está condizente Está uma velocidade suave Você não quer ficar muito distante Você quer ficar próximo Para ter uma explosão melhor De ultrapassagem Para ter ganho no espaço e tempo Beleza? Mas é necessário ficar atento no retrovisor Porque se porventura o fluxo começar a ficar intenso Essa distância que você estava imaginando a possibilidade de ultrapassagem Você vai ter que dobrar Agora o motociclista vai tirar aqui um fino Está vendo? Imprudência É necessário ficar atento no retrovisor É necessário ficar atento no retrovisor É necessário ficar atento no retrovisor É necessário ficar atento no retro É necessário ficar atento no retro